Escala de Si Maior, 5 Sustenido, Fá Sustenido, Dó Sustenido, Sol Sustenido, Ré Sustenido e Lá Sustenido. Hoje vamos estudar junto essa escala. Olá, eu sou Jair o Carneiro, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos juntos tocar? Lentamente. Lentamente. Parabéns se você chegou até aqui. Continue estudando todos os dias. E se esse conteúdo serviu para você, compartilha com mais gente e deixe seu like. Valeu!